E vou dar pra cima aqui Ai Ih, traque, 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 traque Ih, você tem que fazer traque também Confio Ai Que isso? Que isso? Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual O Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet Bom, rapaziada, tamo aqui hoje com a princesa da Garena aqui Dá um salve aí, por favor, Fê E opa, que é o mais gato de tudo Bom, rapaziada, tamo aqui hoje, então, no tão aclamado pela mídia aqui, tal do Block Dash Sem Fim Pra você que não sabe, uma pessoa que conseguir alcançar a Wave 1000 no Block Dash Sem Fim Tá aí, pode recolher um prêmio de 5 mil reais, tá ligado? Mil dólares Vocês sabiam disso? Sabia disso, Boteco? Ah, todo mundo sabe disso Pois é, rapaziada É, mas ao mesmo tempo que todo mundo sabe, muita gente pode não saber também Mas teve um influencer também lá dos Estados Unidos, rapaziada Que ele fez esse... Ele lançou meio que esse desafio no ar aí Ele falou, ó, mano, é o seguinte Quem conseguir chegar na Wave 1000 Gravar Sem hack, sem bug, sem nada Gravou e chega na Wave 1000 Vai ganhar mil dólares aí no bolso, tá ligado? Então, mano Nós como nós não é bobo nem nada Vamos tá jogando aqui Né, véi? Que aí se a gente ganhar aqui Mano, o que será que acontece? Será que se nós dois chegar até na Wave 1000 Eu vou ganhar mil e você também? Ou ele vai dividir o prêmio entre nós dois? Vai dividir Ele já deixou claro já Ele já deixou claro isso? É mil pra todo mundo que estiver junto na sala Ah, tá Perfeito Então, mano, o seguinte Se a gente chegar na Wave 1000 aqui É 500 dólares pra cada Nada mais, nada menos que 2.500 reais pra cada Dá pra gastar Ó, dá pra fazer um... Dá pra dar uma brincada, não dá? Dá, oxe, 500 dólares rápido 2.500 pila Dá pra dar uma brincadinha, véi Dá pra dar uma brincadinha E ó, vamos ver se agora meu bonequinho desbugou Porque, mano, antes ele não tava funcionando Como que faz esse bugzinho aqui, véi? Que eu tô... Tô perdido É só soltar o emote e fazer Não tem segredo Tô te falando, não tá dando certo, mano Ó o meu aqui, ó O teu tá chorando, né? É, porque tem vezes que eu não funciono Fiz o emote Aperta aí, ó Tá ligado? Ah, mas é... Não, é só com aqueles emotes que tem alguma coisa que mostra, né? Tipo, um choro, um flash, a luzes Ô, Boteco, você não tá entendendo O meu tem, né, cara? O meu é do champanhe Aqui, ó Ah, do champanhe Ah, então não sei Faz o teste Ó, ó Aqui, ó Ó o champanhe, ó Tumba! Tá ligado? Ah O meu é do champanhe, pô Pera aí Eita, acho que aqui não dá pra fazer burla, não Dá sim Nossa, mas quase que eu não consegui, rapaz Bom, rapaziada Então, basicamente, é isso que eu tô falando pra vocês, mano Hoje eu e o Deus aqui, véi Vai tá tentando fazer o Wave 1000, né? Se a gente vai conseguir, já é outra história Mas a gente vai tá aqui tentando Então, se você puder deixar o seu like Se inscrever se você não for inscrito E ativar o sininho Eu te agradeço bastante Não te custa absolutamente nada E você me ajuda Beleza, mano? E só se você quiser também Se você não quiser também É nóis Tamo junto Beleza, né? Então, como agora essas primeiras 100 Waves É meio que lento, né, rapaziada? É meio que sem graça Porque é muito devagar Num piscar de olhos aqui pra vocês A gente já vai dar uma leve Não vamos teleportar Mas vocês vão ver que vai Eu vou botar na velocidade 1000 Da dança do Creu aqui E nós vamos rapidão lá pra Wave 100 Porque a partir da Wave 100 Começa a ficar bacana Começa a ficar mais da hora Demorou? Bora que bora, véi Agora acho que se pavar Ele tá com a garrafa na mão Ah lá, agora foi, mano Garrafinha de champanhe na mão Olha o espumante, velho Olha o espumante, rapaziada Desativi a super velocidade estática Hyper speed Só pra mostrar pra vocês Que deu certo aqui O nosso bugzinho do emote, tá, mano? Coca-Cola espumante na mão Olha lá, ó E vai que vai, fi Eu tô achando que tu vai ficar Meio doido aqui nesse blockback Bora, é bom que a gente ganha Isso aqui é como se fosse um É como se fosse um Como é que se diz? Mano, é como se fosse um aditivo, tá ligado? Tipo, um energético Nós vai conseguir chegar na Wave 1000 Fácil, fácil, fácil Vou até fazer burla aqui Pra mostrar que aqui É a burla do Coca-Cola espumante Do champanhe, rapaz, ó Aqui é Chine, aqui é Tommy Coisa boa, véi Ah, e é isso Vambora, bora pro Wave 100 Beleza, rapaziada Wavezinha 100 Chegamos, tá, mano? Pra vocês foi rapidão Mas pra gente demorou aí Em torno de uns 9 minutos 10 minutos Mais ou menos E basicamente é isso Agora sim, rapaziada Sem gracinha, tá? Como vocês podem estar vendo aí, mano Já dá uma diferenciinha na velocidade Tá ligado? Tá um pouco mais rápido Do que a hora que começa O Block Dash Então agora É sem ficar fazendo gracinha Igual eu tava fazendo de Varablock Fazer burla e o caramba Bora fazer o básico aqui Fazer o simples, né, mano? Jogar o simples, o simples O básico do básico Que o básico funciona Que aqui vai ser Recordista mundial Dos World Records Of The Records Of The Guinness Of The Waters E com o champanhe na mão E com o champanhe na mão É lógico Aqui só com o espumante Isada, fi Você já continua fazendo Igual eu tava fazendo Quebrando Pra eu não precisar Tirar Pra eu não precisar Deixar minha Minha garrafa de lado, rapaz Aqui tá 100% Maravilha Vamos que vamos Fazendo simples Do bar É, pig Tá muito bravo, fi Ele vai ficar doidão Doidão Tá ficando bom, rapaziada Tá ficando bom, tá ficando bom, mano Velocidadezinha não Da hora Ó, mano, essa skin É da hora, hein, mano Essa é bonitinha, né, mano? Eu não joguei muito com ela, não Ela combina com o block dash É, então Essa skin, na verdade Ela foi o seguinte Quando ela veio no beta É, quando eles lançaram Pra gente lá Pros criadores, né No Discord A foto das skins Essa daqui eu tinha achado Muito top Aí ela veio no beta Pra gente testar Eu testei E não achei muito da hora Aí agora eu resolvi Dar uma chance De jogar com ela aqui Ela é muito daorinha Eu só não gostei muito Do cabelo dela, mano Ela parece meio que Um cabelo de Algodão doce, tá ligado? É verdade Cabelo estranho, tá ligado? Só Foi a única parte Que eu gostei menos Dessa skin Foi o cabelo, mano Porque de resto Eu curti demais Ela é muito daorinha, velho A roupinha E é igual você falou, mano Ela combina demais Com o block dash, mano Por ser azulzinho Com os detalhezinhos roxos Combina pra caramba Até parece uma skin Do block dash futurista É, é como se fosse Um block dash Block dash main, né Porque tem a skin Da fantasia do block dash, né Que é aquele quadradinho E essa daqui É como se fosse o Criador do block dash, né Digamos assim Aí, tá aí É uma boa A skin chama Neon, né Mas poderia chamar Criador do block dash Boa Block dash creator É, block dash creator Vamos aqui, rapaziada Véi, a cada onda Parece que a velocidade Vai ficando um pouco mais rápido A velocidade que a gente tá aqui Agora nessa wave 125 Já tá bem mais rápido Do que a do block dash convencional Não tá não, Teus? Tá muito Do que o convencional, você acha? Aham, também acho É, eu acho Porque quando você vai Voltar pra trás aqui, ó Tu sente É, porque você já sente Que fica difícil de recuperar, né Aham É, exatamente, mano É, eu acho também, velho Céu ali já mudou, rapaziada O fundo já ficou bem bonito Céuzão já fica roxinho, né Já tinha falado pra vocês Naquele vídeo anterior Mas caso você não assistiu É, quiser voltar o vídeo aí agora Pra você ver Aqui no block dash infinito Conforme você vai passando de onda A cor do céu lá no fundo Vai trocando, tá? Quando a gente começou Era um azulzinho bem clarinho Depois ele vai mudando Foi virando um azul Um pouco, tipo Azul ciano Depois foi virando um azul Mais forte Mais escuro E aí agora ele já passou Meio que pro roxo lilás Tá ligado? Daqui a pouco ele vai começar Vai querer começar a puxar Meio que pro amarelo Laranja E após a wave 350 Mais ou menos Ele vai começar a ficar vermelho Tá ligado? Que é como se fosse Eu não sei se tem muito a ver Mas eu arrisco falar Que é como se fosse A hora que a gente começa A jogar aqui no block dash Ah, vou ter que cancelar aqui O meu emotizinho do champanhe É como se fosse, rapaziada O amanhecer, tá ligado? É como se a gente começasse A jogar o block dash na madrugada E aí de repente Tá lá na wave 350 É como se tivesse amanhecendo o dia E a gente tá ali jogando Block dash ainda, rapaz Ó, sortar meu champanhe aqui de novo Ai, deu ruim Não, não, não Dá ruim não, pô Beleza É, mas não deu certo O meu bugzinho do champanhe Mas tudo bem A gente faz de novo Eu acho que tem que esperar um pouco Até ele pegar o champanhe na mão Talvez O pior é que eu acho que não Eu acho que quanto mais rápido Você bater no espinho Melhor é Quer ver? Depois eu vou fazer o teste Quando vem aquele de dois Aqui na frente Aqui assim, ó Agora Faz nesse já Pegou? É, não, não Não pegou o champanhe na mão, não Eu acho que talvez faz sim Ai, aqui eu me lasquei Pera, não, não, não Não posso fazer aqui não Calma, calma Não, beleza, beleza Beleza, vamos que vamos Tranquilo por enquanto, tá, rapaziada Parece que tá rápido Porque tá mesmo Mas por enquanto tá simples, tá, mano Tá simples Objetivo É só fazer o básico que dá certo Mas, ó Ô, mano Tem que confessar um bagulho também, tá, velho Se não fosse o break Ninguém ia chegar ao Wave 500 Não Não tem como não, pô Ninguém Sem break, esquece Então, rapaziada Meio que tem que agradecer Aí, peguei a champanhe na mão Agora deu certo Não, não, ele abandonou Ele abandonou a champanhe Do nada Ah, abandonou porque tu Apertei espaço Não, mas eu só apertei espaço Porque eu vi que ele não tava com a champanhe na mão, entendeu Ah, porque tu falou que tinha pegado A outra vez que deu certo É, a outra vez que deu certo Ele pegou a champanhe na mão E depois a champanhe ficou o tempo todo ali A garrafinha, tá ligado Ou seja, aí eu vi que ele pegou E ela sumiu É porque não ia dar certo Agora vai Não, não foi Tá, calma Acho que é porque tá indo Esse daí Ele pena, né Pra pegar o champanhe na mão Pena pra dar certo É, pena pra dar certo O do choro vai rapidão Agora vai, agora foi Deixa eu ver Não Caraca, mano Eu acho que tem um timing muito perfeito Pra dar certo, tá ligado Ó, não foi de novo Olha, tenta que andar aqui nesse da frente aqui, ó Não foi, mano Droga Mano, a do champanhe realmente Eu não sabia que era difícil não, cara É difícil, véi E o da bolinha de futebol americano também Não dá certo, não Tipo que o americano não consegui nenhuma vez ainda, mano Vou tentar agora e depois de novo, mano Não consegui nenhuma Caraca, a do choro Ele vai rapidão, pô Então vai entender É o timing mesmo da animação Com certeza, véi Aqui não Bora aqui, bro Isso, ó Quase não tinha Tá vendo ali, ó Olha o céu lá Como agora já deixou de ficar roxo E aí ele na parte de baixo Ele já tá meio que puxando Pra dar uma leve amarelada Por cima do roxo, tá ligado Formando meio que um cinza É justamente porque daqui a pouco Vai começar a ficar amarelo, laranja Vocês vão ver aí, mano Vocês vão ver aí Vamos indo aqui De boinha, de levinho Tranquilinho Já joguei por cima Um meia sete Já tá jogando por cima? Já dá? Não, eu joguei uma Mas não dá, não Deixa eu ver É, não dá, não Não dá, não Ainda não Depende muito do bloco O café até esfriou, véi Tem que tá nesses blocos, assim De três andares, assim, ó Nessa velocidade ainda dá pra tentar bugar? O emote? Dá, sempre dá, ué Sempre dá? Sempre dá Mas é bom fazer só naquele espinho ali, tá ligado? Ó, aqui nesse cilé, ó Entendeu, ó Ai Ai Calma Calma Eu pensei que você ia fazer no outro Eu tava no canto direito Tem que quebrar em cima aí Beleza Dá pra fazer aqui nesse labirinto também, ó Tranquilo, ó Ó lá, o meu sempre dá certo É, não, o meu não dá, véi O meu não foi Ó, o meu dá certo Ó, vou tentar dar bola Não vai, cara Não vai, não vai, não vai É um time difícil mesmo de pegar Ó lá, tá começando a ficar laranja, rapaziada Começando a ficar laranja ali embaixo O bagulho já fica infernal Sol tá amanhecendo aqui, moleque O sol está nascendo no Block Dash, meus amigos É É Tá pensando o quê? Vamos que vamos aqui, fi Mano, eu quero Eu não vou sossegar enquanto eu não bugar esse emote Ou eu bugo o da champanhe de novo Dá pra mudar aqui na frente também, ó Ou eu bugo Ah, agora foi, agora foi Ih, papá Champagne Champagne Yes, please Engraçado que tu deu um dash Bem na hora que eu Que ele soltou aquele Como é que fala? A espuma A espuma meio que parecia um turbo, tá ligado? Ah, eu não vi, eu não vi Eu não percebi Tipo assim, tu deu um dash bem na hora que Tipo, nossa, parecia um bunge Um boost, tá ligado? Ah Engraçado Na hora que tu deu um dash Quase Wave 200 200, mano Quase Wave 200 Vamos que vamos O teu recorde foi 354? Então, gravado foi 375 75? É Tá no canal lá 375 Beleza Tá, vamos então Vamos indo aqui Bora Choney can't come Can't come, é verdade Choney can't come Beleza Eu vou sempre fazer essa daqui, tá, mano Você faz o básico E eu vou fazer sempre esse de quebrar Assim, eu faço o básico Porque eu me sinto mais confortável Só que todo mundo fala pra ir direto, sabe Todo mundo fala Eu sou o único que não faço isso Mas, tipo, aquilo que eu falei de cada um Você tem que, mano, tipo assim Fazer o que tu se sente confortável É, tem que fazer o que é Vai que eu vou ali Eu não me sinto confortável E daí eu dou de cara no bloco ali Exato Nunca erra o rapiz depois Aham Aí precisa mais fácil Então, mano Não, vai dar bom Eu posso fazer o básico Cento e noventa e nove Let's go Já tá laranjão, rapaz Já tá amarelinho ali, mano Amarelito Amarelito, olito, olito Mano, muito bom, véi Muito da hora Olha lá, ó Amarelaço, véi Agora ficou completamente amarelo Bora, vai ficar muito brabo Ó, já já tu vai ter que soltar esse champanhe Esse teu champanhe em breve, viu Por quê? Porque já já tu vai ter que ficar brincando Ó, aqui já tá dando pra jogar por cima Então, eu te falei Tu tem que ficar nesse bloco Que só no três andares Você pode dizer, né Três andares Ah, tá Ah, tá Esses altons assim, tá ligado Sim, 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 sim Perfeito, mano 207 Let's go Olha, que arriscado, véi Arriscado Porque se eu erro ali Eu sou obrigado a fazer tracker Não, tu volta Mas tu ia raspar no espinho bastante Que nem agora Eu nem consigo ficar tão na frente Eu não consegui ficar no terceiro andar ali Porque foi muito rápido o bloco Aqui dava pra jogar por cima É, eu vim por cima Caraca, velho É da hora que quando você joga por cima assim Dá saudades do antigo block dash Quando ainda na época dava pra jogar por cima suave, né Antes deles atualizarem essa parada das ondas demorarem pra aparecer Ó, beleza Tranquilo E rapaziada, como vocês podem estar vendo Eu praticamente não tô usando emoji, tá ligado Não tô usando rasteira Não tô Tô jogando normalzinho, véi Tipo, básico do cru Tudo bem O teu tá quebrando por cima Tá quebrando os bagulhetezinhos Mas, mano Tô jogando Ó, aqui se ele não quebrar Só dava pra eu quebrar normal Só com o dash Simplesinho, mano Simplesinho Vão que vão, véi 222 Perfeito Ó, os bugs desse jogo Eu acho que aqui dava pra eu ter ficado por cima Mas tá de boa Tá perfeito Lá os 225 Mas é aquilo que eu também já falei Tipo, joga por cima só quando vê que tem necessidade Tem as vezes que Sim, sim Mas é que as vezes te deixa mais tranquilo também, né De jogar por cima Você fica mais safe Você joga mais suave É, mas as vezes Tá ficando rápido, hein, feio Ó, vou quebrar aqui É porque agora foi o time no... Tipo, você comeu dois seguidos Ó, aí tem que revesar E vai quebrar, né Se vier outro eu quebro aqui Aham, vai, ó Caraca, eu vi o quatro seguido, mano Boa! Tava até calado Quando eu vi que tu ficou calado Nossa, véi Quando eu vi que tu ficou calado Nossa, véi Eu ia de F ali, tá? Eu ia de F Eu ia de F, mano Caraca E o pior é que na velocidade O track já é mais fácil de fazer Sim, sim Por isso que eu fiz Meu amigo, véi Tá muito rápido, cara Dá pra jogar por cima agora Não, não dá ainda Eu tava na frente Eu só escutei É, exato Mano, tá muito rápido, cara Tá Não chegou nem no 300, rapaziada Tá muito rápido Aham Eu acho que agora Esse daqui é o meu recorde Aquela é o outro vídeo Que a gente gravou lá Que o Gongong tava Eu acho que eu cheguei no 220 Algo em torno disso Não me lembro Pelo que eu lembro da Thumb Não, eu sei que tinha um 2 Eu tinha um 0 Ou era 220 Ou 202 Não, então era 220 Não era 202, não Ah, então foi 220 Eu lembro que tem um 2 ao 0 Caramba, véi Oh, aqui é ruim também De passar, véi Uhum Tu tem que ir freando pra trás Tipo, teu boneco Tem que ficar pra trás Meus amigos Agora eu vou demorar um pouco Pra passar aqui no No labirinto Tá bora Olha, mano É wave atrás de wave Wave after wave Wave after wave Slowly drifting Drifting away Copyright Bora Mano, acho que agora Dá pra jogar full por cima Não dá? Não dá não Aham Se quiser tentar pode dar Mas não É, melhor não arriscar Não dá não Aham Não, eu tava jogando lá Com duas lendas Ultra e o Cyber Esse moleque cheio no saco Não, eu tenho que jogar Por cima, por cima, por cima Por cima, por cima Não dá, pô, não dá Os dois morreram Tentando jogar por cima Tipo Bota, fé Caiu É, o bagulho é fazer o básico mesmo Fazer o básico Não Até a hora que não dá mais Sim Tipo assim Tu só vai jogar por cima Quando tu tem muita segurança Que tu dá pra jogar por cima Que vai chegar, é Sem muito esforço É que vai chegar Exatamente Nossa, será que se eu pular certo Não tá em certo É, exato Tem que ser nítido Que vai chegar lá, rapaziada É, exato Aí tu joga Tava um amarelo Meio que tipo Puxado pro laranja Agora já tá um amarelo Amarelão mesmo Cor do sol Aham Nossa, quase cair Tá muito perigoso De subir essa escadinha tripla Ai, bate no bloco Essa daqui Aham Tu tem que ir freando pra trás Aqui dá de boa Pra cima Eu vou lá pra frente Sim, sim Aqui foi suave Mano, essa escadinha aqui É terrorista Perfeito Bora Uh, 273 Agora Perfeito Bora, bora Só vamos, mano Só vamos Bora Ó a boira Deixar aqui lá na frente Se precisar o que é Precisa virar outro labirinto Pô, escadinha Beleza Beleza Passei Caramba Tô tenso, mano Tô tenso Eu nunca cheguei tão longe, mano Bora Caraca Tô tenso Bora, bora Mano, tá rápido Mas tá suave Tá ligado Ainda tá um rápido Tipo assim Se mantivesse nessa velocidade Eu chego wave 2000 Só não pode tremer Tá ligado Qualquer tremidinha Que você dá É um abraço Pro gaiteiro Bora 282 Beleza 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 Mano, é muito da hora Beleza Rápido, velho É muito massa Se você parar pra analisar O block dash Era pra ter sido Feito assim Desde o primeiro block dash Né, mano Tipo assim A velocidade aumentando Né, que é muito mais Não ia ter esse bagulho de Ah, todo mundo zera Block dash Não sei o que Tinha que ser um bagulho brabo mesmo Não, só que no começo De fato era difícil Lembra? Lógico Não tinha as burlas Só que depois que ficou fácil Aí o jogo tinha que Botar mais dificuldade Demoraram muito pra inovar, né, mano Demoraram muito pra inovar Tudo bem que pelo menos inovaram, né Tem jogo que demora Demora, demora, demora E não inova Esse aqui tá demorando Mas pelo menos tá Tá fazendo uns bagulhetezinhos da hora Não vou negar, não Não, mas deixa eu falar aqui Pro... Pra ter graça, né É só depois Só dos 200 Cara, tu tem que jogar 20 minutos É, isso que é ruim, né Isso que é ruim Isso que é ruim Cara, 20 minutos, mano Eu tenho um dos 200 Literalmente 20 minutos É Bora aqui, mano Faz 300, cadinho Trezentinho Vai chegar Vai chegar Bora Quebrei errado Não, tem problema Tem problema Vai quebrar aí Beleza, mano Tadinha Agora o bicho pega Trezentos, mano Trezentos Chegamos Chegamos Presta atenção Mais ou menos depois de 350 Dá pra jogar quase todos por cima Mas é aquilo que eu te falei Joga só se tu se sentir confortável Tá Se tu achar que não dá As paradas assim Tá, de boa De boa De boa De boa Só vamos Só vamos, mano Pulei Let's go Mano, é que vai ficando tão rápido Que até você quebrando em cima Você fica meio que Você fica com medo de errar, tá ligado? Aham Caramba, velho Tá muito rápido, cara Tá muito rápido Quebra, quebra, quebra Bora Quebrou em cima Quebrei Tô vivo Tô vivo Vamos jogar por cima aqui Perfeito GG Bora, bora Bora, bora, mano Nossa Bora 315 Ah, e aqui que é ruim, mano As caixinhas que tu não gosta Nossa, é muito ruim, velho De jogar ali Ui Vem por cima Nossa, eu dei uma bugada surreal ali, velho Eu vi Tu meio que passou Eu dei uma bugada surreal É, e Quebrar o bolo, né E coisou O boneco afundou, tá ligado? Ah, tô ligada Uh O boneco afundou também Beleza Tô sem rasteira Você precisa quebrar se vier Não, tá, tá Suado, suado É tão rápido Que tu não consegue quebrar Das vezes seguida, mano Caraca Uma coisa insana, mano Se tu quebrar uma vez ali E vir de novo, mano Tem que rever Sim, tô ligado Não, eu tenho Se vier de novo É tu que tem que dar rasteira Eu tenho, eu tenho Dava pra dar o dash também Tá suado Ah, sim Não, porque como eu tô jogando Aqui na frente Eu não consigo dar o dash Sim, sim E se eu tentar voltar Aí Quase batindo espinho Bora, 330 Só vamos, mano Só vamos Tá suavão por enquanto Tá da hora, véi Bora Tá perfeito, mano Já tô feliz, já Não vou mentir O objetivo do vídeo Era chegar Eu achei que eu não ia nem conseguir Chegar no 300 direito, véi Já tá perfeito 325, mano Tá ficando Bora Caraca, véi Cada wave é uma agonia, mano Deixa eu falar aqui, ó Eu vi, eu vi Calma aí Deixa eu falar aqui É a primeira tentativa, viu Ui, ui, ui Primeira tentativa, rapaziada Primeira tentativa Ó, tô sem rasteira Relaxa Bora Isso GG Coteca, você tá calado? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Eu fiquei um pouco pra trás Ele jogando por cima Sai, sai, sai Sem rasteira Beleza Caraca, 330 Bora Jogou por cima Boa Beleza Tô por cima de novo Ah, o bloco Eu dei uma puxada Não fiquei por cima Vai indo por cima Enquanto tu puder De boa, de boa Quebrei aqui Ah, eu odeio isso aqui, cara 350, hein, mano 350 já, véi Caraca, tá muito rápido, mano Tá muito rápido Eu nem percebi que já tava no 350 Eu quebro aqui Eu quebro aqui Eu quebro aqui Já foi, já foi Tá muito rápido, véi Olha, eu posso voltar Mano Tenta ficar por cima Catixos agora Tenta ver se Calma aí, calma aí Mano Bora, 360, hein Tô afoito, tô afoito 360 chegou já, véi Chegou agora Bora Tô afoito, mano Eu não gosto Tô afoito, mano Tô afoito Nossa, véi Mano Que isso, cara Chora Que isso Só vem essa escadinha Mardita, véi Boa Opa Nossa Não, tá suave Ô, bloco Caraca, ele me puxou duas vezes Nossa Ainda bem que eu não tava muito atrás Mano 360, quebrei em cima Ai Vai dar, vai dar, vai dar Nossa, quase não recuperei, mano Não, calma, calma Caraca, vamos 400 Vamos 400 Teu tá muito perto Muito perto, muito perto Muito perto Cara, eu vou ter que jogar pra cima Ai Trac, trac, trac Ih, você tem que fazer trac também Confio Trac Ai Que isso Que isso Passou Que isso Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, mano Bora, bora, bora Uh 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 Eu tô afoito, 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 eu tô afoito Eu tô afoito, eu tô afoito, eu tô afoito, eu tô afoito, eu tô afoito Eu tô muito afoito, mano Chora pra cima, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Não, tu me procurou Ai Tá bom, o recorde aí, mano. Ah, mano, mas eu senti que ainda dava... Mano, vou ser sincero, rapaziada. 500, eu acho que a gente não ia chegar. Mas 400 e pouquinho ia dar suave, velho. Ô, eu quero ver de novo aquela cagada que a gente deu. A gente ia morrer, mano. Foi muito bravo, as duas recuperou, velho. Caraca, que da hora, feio. Bom, rapaziada, eu posso afirmar com propriedade, tá? Não sei se o Deus vai concordar comigo. É impossível chegar o Wave 1000 sem hacks. Tô certo ou tô errado? É, não, tá certíssimo, certíssimo. É impossível. Não tem como, tá? Você pode ser Jorginho, Adeline 3K, o Rogerinho, Adeline Dash Duplo. Você pode ser quem você quiser e falar, eu consigo porque eu sou brabo. Eu duvido. O influencer do que eu falei pra vocês, do Norte América, falou que vai dar mil dólares pra quem conseguir fazer isso. Então, eu vou pôr o meu na reta aqui. Eu vou dar 10 mil reais pra quem conseguir fazer isso. Porque eu sei que não tem como. É muito fácil você oferecer um dinheiro por uma coisa que é impossível de ser realizado, né? A mesma coisa eu vou oferecer pro Deus 500 mil reais se ele conseguir se dar um tiro na própria cabeça e continuar vivo. Entendeu? É a mesma coisa, não tem como. Então, tá aí. Quer ganhar 10 mil reais o meu e 5 mil reais do Baby Yoda? Faz aí mil onda no Block Dash, sem hack, sem nada e grava as mil e posta. Fechou? É isso. Obrigado por ter participado, viu, mano? É, nós estamos juntos, hein. Vou ficando por aqui, rapaziada. Não esquece de comentar aí. Ah, interessante também. Comenta qual foi o seu recorde de ondas aqui. Eu quero saber também pra saber se vocês estão brabo mesmo ou se está a meia sola. Fechou? Vou ficando por aqui. Temos juntos mais. Valeu. Falou. Tchau, tchau